Oi, velho, Samuel de Lima. Estamos aqui com um senhor, ele que foi vítima de uma luz não identificada e, observando bem para ele, ele está com as queimaduras no corpo ainda desta luz. Esse fato estranho aconteceu na cidade de Santana do Acaraú no dia 4 de fevereiro do ano de 2013. E aqui na localidade de Goiabeiras, Goiabeiras que é um sítio, uma zona rural, que tem um serrote, tem um terreno muito amplo e ela também tem uma vegetação de matos também ativos da região. E também existe nessa localidade diversos alçados como se fosse um campo e ele mesmo trabalha em um atelho sanitário aqui próximo à sua residência. Eu vou conversar com o Bastião, ele que mora aqui na Goiabeira. Boa tarde, Bastião, seja bem-vindo ao programa da Rádio Serra Velha Fé. Boa tarde, Samuel de Lima. Boa tarde, meu amigo. Fique à vontade, ao vivo aqui no nosso programa, para o Massapê. Fale aí como é que foi esse caso, como foi que foi essa perseguição desse objeto não identificado que lhe atacou. Eu estava aqui em casa com os colegas, eu saí uma hora, deu uma hora e eu fui do trabalho. Eu trabalhei no atelho sanitário, aí após eu chegar lá, 15 minutos, 10 metros que eu ia chegar no trabalho, senti aquele calor quente, 50 graus. Aí eu senti, achei um algo estranho. Então eu ia para o ponto que eu fico, montar o carro que eu levo para trazer ração. Aí a passar, foi que o barro ficou quente. Aí eu notei a pintura muito grande, eu estava sozinho. Aí eu inclusivei os guardiáticos e vou morrer aqui, pintura muito grande, 50 graus. Aí eu saí percorrendo o terreno, retracei, era algum algo estranho. Aí saí, saí, aí o sol quente, quente. Chegou os outros companheiros perguntando se o sol estava quente. Eles me entendiam, mas não estava, o sol ficou muito quente. Aí fui para o ponto de trabalho, aí fiquei lá na sombra, adormeceu logo as minhas pernas. E fiquei, uns pouco de dia, uns 4 dias com as pernas faltando. Fiquei desabilitado. Só água de cor, soro, comprimido. Aí segunda-feira eu fui à consulta, aí o médico passou a injeção e um apumado, foi com o meu riscabão. Fiquei queimado. E você sabe como era a fórmula dessa coisa que lhe perseguiu? Não, não, eu não sei reivindicar a fórmula não, porque eu não arribei a cabeça não. Só senti um calor muito grande, aí toquei, mas eu não senti, eu pensava que aquela pedra que ia cair nos Estados Unidos. Tipo um cometa, né? Que você pensou. Quer dizer que devido ao fogo, à quintura, você não teve como conseguir levantar a cabeça para ver que jeito era esse objeto. Mas não me lembrei da hora. E o que é que você diz para as pessoas que não acreditam em objetos voadores não identificados? Você, na sua personalidade, você acreditava que existissem esses chupa-cabras, como a gente chama, no nosso linguajar? Eu acredito, mas eu nunca tinha sido presenciado por ele, não. Aham. Porque no mesmo dia, dois rapazes foram queimados em morada nova, aí eu passo no jornal, o meu menino disse, eu fui seguir a consulta, fui para o cara da televisão assistir, mas perdi o horário. Os de lá foram queimados no espinhaço. Aham. E o senhor foi nas pernas? Hã? Onde foi o local exatamente da sua queimadura? As queimaduras foram no rosto e no pescoço. No rosto e no pescoço e nos peitos. O senhor estava de blusa no momento ou não? Se tinha luz? Se você estava com alguma camiseta, alguma blusa. Eu estava com a camisa mais descumprida. Camisa mais descumprida. E aí, esse fogo chegou a queimar a roupa? Queimou, a roupa ficou pente. Como é que eu tive um fogo em um roçado muito grande. Então, meu, vou só perguntar aqui, o nome do professor do Bastião, e quantos anos ele tem, daí há quanto tempo ele reside aqui nessa comunidade? Eu tenho 50, estou dentro dos 58. Sou Sebastião do Zé Lopes, e reside aqui na comunidade há 24 anos. Onde é acertado? Das Goiabeiras. Eu nasci e me criei aqui mesmo, na região aqui das Goiabeiras. E, seu Sebastião, agora o senhor vai ainda mais prevenido, porque se já for uma vez, é porque eles gostaram do senhor, viu? É, exatamente. E se você avistar novamente com o objeto deles, o que é que você vai fazer para tentar se prevenir? Rapaz, se ainda chegar a ver, eu volto para trás. Se tem uma mata nativa, aí a gente se esconde debaixo. E desse tempo todo que o senhor mora aí nas Goiabeiras, é a primeira vez que você passa por uma situação dessa, esquisita e estranha, né? Exatamente, a primeira vez. Pois eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, e a gente nos coloca à disposição para algo mais que você queira esclarecer sobre esse assunto, sobre esse tema que foi essa perseguição desse objeto não identificado com o senhor. Nosso abraço para o senhor, e nós queremos enviar o nosso boa tarde a você em nome de todos aqui da Rádio Serra Verde. Tá bom, muito obrigado também, eu também agradeço também a sua presença, a presença do Benício que está aqui, se lembrou de fazer essa reportagem. Tá certo, mas um abraço para o senhor.